Ai deus. Peixoto Sagrado, tudo bom com vocês? Aqui é o Messi. Mais um vídeo. Mais um dia. Eu sinto que a gente já está quase no final do verão. Se me lembro bem, a gente acaba no dia 72, né? E, bom. Nosso primeiro ano está acabando. Eu vi que... Ninguém falou sobre não continuar a série. E sim, a gente então vai continuar, claro, com isso. Ainda tem muitas coisas para fazer aqui na base que eu queria mexer, né? Tem um packing que a gente ainda não achou. E vocês perceberam uma coisa muito interessante que eu também não tinha reparado tanto. É que a gente não conseguiu achar de jeito nenhum um lugar para a gente reviver. É claro que o nosso mapa ainda não está tão completo assim. Talvez eles estejam bem perto por essas ilhas aqui. Já que eu não consegui achar nenhuma perto de mim. Provavelmente deve ter alguma coisa para cá e tal. Essas paredinhas aqui. Mas a gente ainda não achou nenhum revive, né? É... Então, bom. Hoje a gente vai praticamente focar um pouquinho nisso. Porque se me lembro bem, a estátua de carne aqui desse jogo. Ele tira uma parte da sua vida. E eu, sinceramente, não quero fazer isso por conta... Não quero fazer a... Como é que é o nome disso mesmo? A MTFG, né? Por conta exatamente disso. Eu acho que não vai ser tão válido eu fazer isso por conta... Disso. Eu não quero fazer o MTFG por conta dele tirar a minha vida. Então... Bom. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é... Preparar um pouquinho de cateses para a gente. A gente tem até comida aqui. Eu precisava preparar um pouquinho de... Precisava preparar um pouco de alguma coisa para fazer para a sanidade. Mas por enquanto a gente ainda não tem. Vamos sobreviver assim por enquanto. Eu estou achando que está bem... Bem sólido agora as questões do que a gente tem que fazer, né? Tem muita coisa. Já que a gente já pode ficar calmo. Verão já está quase terminando. A gente está bem. Aqui na base já está quase terminando os pisos. Mas eu quero pegar um pouco mais de café antes de continuar os pisos. Antes de continuar pisando aqui nas paradas. E... Eu quero também aproveitar e hoje já mexer e arrumar essa baguncinha aqui gigante. Tá bom? Então assim... Hoje a gente vai mexer também nisso. Ok! Tá. A gente não tem... Muita coisa aqui. Bom. Então... Vamos ao nosso primeiro... Serviço de hoje. Que é ir lá no vulcão. Eu vou levar umas luzes comigo e claro... Nada melhor do que levar cafés junto. Certo? Certo. É assim. Vamos levar aqui... Um... Dois ovos. Também. Vamos levar dois ovos como sempre. A gente tem machado aqui para pegar madeira. Tem pá para pegar mais caféses. Vamos levar também cinzas porque... Acredito eu que eu possa... Eu tenho que pegar mais. Talvez eu tenha que utilizar um pouco lá. E vamos dar uma restocada aqui na grama também. Então... Agora sim. Eu me sinto pronto para ir. Vamos Wicca! Wicca! É... Uma das coisas que eu acho que ainda falta é a gente se... Se fixar bem. Achar uma segunda base que eu acho que ainda falta para a gente fazer... Fazer as paradas dos recursos. É... Eu vou fazer um modo normal e depois um modo farm, né? Por isso que... Quem percebeu que eu já segurei uma plant foi exatamente para isso. Para a gente ter uma facilidade melhor lá na nossa farmzinha. Hum... Ainda falta um lugar para a gente achar. Isso eu estou repetindo que é para eu mesmo lembrar, tá galera? Falta a gente ir para a ROG para a gente conseguir... Ouro infinito praticamente lá. E... Exatamente segurando e já entrando no papo do ouro. Tem a questão das moedas que eu estava perguntando para vocês. E vocês falaram que tipo, eu posso usar o Yartopos. Né? Para conseguir essas recompensas. Infelizmente é uma vez por dia, mas né? Mano, agora com café... Qualquer coisa é qualquer coisa, entendeu? Pô. A gente só vai ser feliz agora. Vamo lá. Recuperou, querida? Boa. Eu nem sabia nem que o... O amuleto ele podia encher a sanidade. Beleza. É... Nessa questão da moeda... Eu precisava muito... Jesus! Esse negócio está ficando... Jesus! Tá bom subir e eu continuo o papo aqui. Que eu até esqueci um pouco. E... Bom... Agora eu posso continuar. Agora que a gente está aqui em cima, a gente pode continuar. E... Em cima disso eu queria muito ter certeza do que que eu iria fazer... Lá na base, né? O que que eu iria fazer dentro do mundo em si. Principalmente da questão do ouro. Bom... Como a gente não pode usar o relogênio do Hamlet. Mas tem um mod que se... Que utiliza isso. Talvez eu utilize um mod pra isso. E além disso tudo ainda utilize... Ah, ficou. E ainda aproveite em cima disso... Usar um mod que use ouro pra transformar ouro de volta em moeda, né? Eu não sei porque eles não deixaram esse tipo de coisa acontecer. Porque... Eventualmente também eu quero dar uma focada e conseguir uma mochila de Krampus. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas tipo... É o desejo de todo jogador de Long Starve ter uma mochila de Krampus. Nada melhor do que ter uma mochila de Krampus. Não pega fogo. Né, Bruninho? Que já queimou... 300... 300 mochilas já douradas dele. Douradas, ó. 300 mochilas de moeda dele. Então, né? Eu... Quero dar uma focada nisso depois. Ahn... Vão ter outras farms aí pra fazer, claro. Ainda não... Isso ainda não acabou. Eu vou ter que deixar isso lá. Então, em resumo... Tem muita coisa que a gente ainda tem pra levar... Pra fazer. Saca? A gente não tem... Tanta coisa pra gente farmar. Quer dizer... A gente ainda tem muita coisa pra fazer. Além de só procurar farm, claro, né? Tem muita coisa pra pensar. Principalmente pra defesa. Pra questão de comida. Pra questão de sanidade. Que são coisas também que eu quero fazer em cima disso. Então, galera. A gente ainda tem muito trabalho. Agora, é praticamente... O nosso trabalho atual é... Procurar comida. Procurar comida, ó. É... É se reerguer. Entenderam? É praticamente isso. Por isso que eu tô falando, galera. Depois do primeiro ano... Você começa a se preocupar com outras coisas. Começa a se preocupar com... Tá, né? Começa a se preocupar com... Cara... O que que eu posso fazer agora pra sobreviver mais? E ter toda a segurança do mundo pra mim. Então... É disso que eu tô falando exatamente agora. É... Fazer a nossa base. Né? Ter o... Ficar protegido da mansão. Ah, tem que pegar isso daqui. Mansão. Da mun... MUNSUM. É... Esse vai ser o nome agora. MUNSUM. É... Está protegido da MUNSUM. Está protegido das... Das estações. Está protegido. Yeah boy, obrigado Oh 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 Easy Então, assim Vamos fazer um cronograma aqui, né Cronograma, olha isso Bom, coisas que a gente tem que fazer Um Terminar a base Terminar os cafés, claro, né É a primeira coisa que a gente tem que fazer Vou tentar colocar ela na lista aqui Lembrar de colocar uma lista clara, né Dois Terminar a base Que aí no caso vai ser Terminar os pisos, né Eu quero fazer uma Uma coisinha lá e tal, só pra ficar um pouquinho mais bonitinho Então, continuando, né Se eu viver a questão dos pisos e dos cafés Vai ser a questão de a gente ver A nossa vida Que aí no caso a gente vai procurar algum Alguns peristais, né Pra gente reviver Só tô dando uma Dando uma enrolada aqui Porque eu quero colocar outro ovo lá A gente vai ver a questão da nossa vida A gente vai tentar achar outro peristais E vão também fazer um amuleto pra gente E pra esse precisa de sombra Que eu devo ter ali já Preparado pra isso Que a coisa vem aqui em cima de novo e pego Ou leva o celular comigo àe uma chama so orfe dessa mesa Jesus ahn , gente Desculpa os cortes Eu tive que parar umas várias vezes por que eu cachorro poderia latitamente aqui Estou gravando de tarde novamente eu sei Não tive que aproveitar o silencia pra dormir bastante então né Não consegui, depois da live eu não consegui parar pra gravar Mas... Prosseguindo, eu acho que a gente consegue agora, agora vai Então, além disso A gente vai também Ver a questão da vida, a gente vai começar a ver a questão da vida Ver a questão de um revive A gente também vai ver a questão De conseguir Recuperar bastante a nossa sanidade Que aí vai ser a fish farm e a carne de um monstro Eu acho que a gente até tem um pouco Preparado, eu sei disso Mas eu ainda não Tô com isso tão fixo Não tô tão sólido Assim pra essa parada Ai Deus, obrigado, você apareceu na hora certa Daqui a pouco eu volto aí Tá, vamos ali no altar Vamos dar uma resultada E aí depois que a gente resolver essas questões todas A gente vai pro ROG Que aí no ROG Depois de tendo A questão de ter Ido pro lugar que a gente precisava A gente aproveita Aí sim A gente aproveita A gente vai pro próximo passo Que é nada mais nada menos Do que achar algumas farms Entendeu? Nossa, ele morreu Ele matou e morreu Ah, tadinho Eu acho que isso daqui vai ser suficiente Pra fazer um melhorada lá na base Não nessa atual Talvez nessa atual A gente possa usar um cheatzinho lá pra Lá pro nosso caça-nique com isso daqui Acho que foi a rede que deu a ideia Obrigado pela ideia Talvez eu coloque isso lá no caça-nique Eu ainda não sei Tô pensando Tô pensando Pronto, meus queridos Meus queridos Eu acho que Esses relativos são bugs Já ocorreu esse tipo de coisa Talvez apareça só um cachorro Mas, né Nunca se sabe Então Assim São essas coisas que a gente tem que fazer São essas coisas que a gente Que a gente tem que deixar Dentro do nosso mundo já preparadas Porque, né Nunca se sabe quando a gente pode morrer Nunca se sabe quando a gente pode Pode acontecer alguma coisa do tipo Então, né É realmente cachorro Jesus Quem comeu minha carne? Venham, venham, venham todos Não gosto de lutar muito na água com esses bichos Porque, né Já expliquei pra vocês Por que eu não gosto de lutar na água Ué Querê Hello Mano, eu não sei se eu ignoro Ou se eu vou atrás deles Eu acho que eu vou atrás deles Só por que Deixa cachorros vivos Nas bares Nos lugares assim E geralmente dá merda, saca Não é muito legal Esses bichos tão chatos, hein Então É Sobre uma coisa Sobre a própria luta em si No Na água, né Tem uma paradinha muito chata Que é quando eles vão se preparar pra atacar O personagem em si, tá O que acontece Toda vez que eles vão atacar Vamos supor Tão andando assim E aí quando você aperta pra atacar Ele reseta A velocidade dele Isso você percebeu, ó Você começa a andar Ele começa a atacar Quando ele fala o combate Quer dizer que eu mandei ele atacar alguma coisa E uma Uma ova E agora Não, vamos deixar aí, né Desculpa Desculpa, Lessa Acho que eles estão tretando bem Não quero me envenenar nem nada Vou deixar rolar do jeito que tá Vem, querido Obrigado por se ter Então assim O melhor modo de conseguir bater neles Sem ter esse reset de velocidade É tipo Beijando o bicho, praticamente É assim, né Como vocês podem ver A gente não tá numa situação muito boa Pra tentar fazer isso Eu acho que eu só vou deixar eles tretando Vamos ficar ali pra cima com isso Vamos voltar pra casa Tô com a mochila cheia Não posso fazer muita coisa Pra derrotar eles Então Vai ser só isso mesmo Vamos deixar eles lá pra sempre Com essa briga eterna deles lá E vamos só ser felizes mesmo Vamos ver qual é esse feixe aqui E é Roxo Agora se falta só amarelo Uuuu Completamos Pronto Completamos Nossos bichinhos É isso Pelo menos aqui agora A gente tem os três Tem que matar os outros feixes agora Se a gente ficar com calor A gente resolve isso daqui Na porrada Quer dizer Se a gente ficar no calor A gente pode comer esse peixe Tá de boa Tipo agora E é isso Vou aproveitar também Agora que a gente já tá aqui na base Claro A gente vai plantar o restante dessas Dessas coisas Eu vou parar pra pegar um pouquinho de coral Também pra gente fazer uns muros Eu não queria fazer de pedra Eu acho que não vai ficar tão legal assim A parada que eu quero fazer Eu acho que vai ficar legal de coral Que eu acho mais bonitinho Tá Nada demais Só não conheço nenhuma outra parada Que eu posso fazer Pra dar uma melhorada na Na sanidade De comida De comida assim Ah tá beleza Eu tomo bem do jeito que a gente tá Vou tentar fazer Sei lá Bom Em cima disso Vamos fazer uma baguncinha aqui Eu sei Ai meu Deus Tá Foi 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 Pegamos muito o que a gente queria O que eu quero fazer exatamente agora Depois de ter feito Ter feito essas paragens todas aqui É agora Começar a arrumar a base Então Pra isso A gente vai ter que Desarrumar primeiro Claro Eita porra Tá 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 Deixa assim Deixa assim Não nos preocupemos Messi Não nos preocupemos Tá tudo certo Nada aconteceu Feijoada E só vamos tirar as coisas daqui Tá Tá bom Pronto Pronto Agora sim A gente pode pegar Nossa mochila Colocar aqui O restante das Coisas que faltam Pra cá Pronto Cafés Prontos Eu não sei nem se eu vou ter Um espaço aqui Pra pegar E tirar esses Esses pisos daqui Depois Mas de boa Depois eu vejo um jeito De resolver isso Por enquanto Vamos deixar assim Depois a gente vê O que a gente faz Realmente eu não tenho Muita opção Do que fazer É Agora vai ser o segundo passo Que a gente vai achar Mais piso Né Pegar mais madeira Também Por enquanto Eu vou deixar isso daqui Do jeito que tá Não vou me preocupar tanto Mas não dá pra você Colocar isso naquela ladeira Né Meu querido Vamos simplesmente Agora Pegar madeira Porque eu quero Completar isso daqui E não tem nada melhor Do que o nosso machado De obsidian Né Só que Né Olha o bagunça Que eu acabei de deixar ali Né Beleza Vamos pegar Né Já que Ó Consegui pegar de primeira Falta só vim Só em vez Ah Só tem a matar mesmo Beleza Antes da gente sair Eu tava olhando aqui Se eu precisava de alguma parada Pra eu fazer E eu acho que quando ele tá Ah sim Já consigo fazer assim Eu já consigo fazer Um life given amulet Só preciso de sombra Eu tenho que ir lá no vulcão Pegar Né Duas sombras Mas Não é exatamente isso que eu quero Tá Eu só tava vendo O que eu precisava Pra fazer esse amuleto Que eu tava precisando E eu descobri Que é só pegar Mais essa paradinha mesmo Bom Vou deixar algumas coisas aqui Vou lá pegar a madeira Que falta Provavelmente Bastante piso E Jesus tem café de novo Eu tô meio que preocupado De pegar o café assim Então eu vou deixar Só rolar mesmo A gente lá não tem um packing Pra fazer Meio que aquele bugzinho De pegar as coisas já Full Full vida né Full Full fresca Vamos pegar só na hora Que a gente estiver precisando mesmo Vou levar aqui Alguns cacazinhos Que aliás Esqueci de avisar vocês Outra coisa A wiki É um pouco fresquinha Nessa questão Ela ganha menos Menos buff Das coisas Das comidas Quando elas não estão Frescas Tem um buff Quer dizer Tem um nerf Maior da comida Quando elas estão amarelas Pra baixo E eu não sei se isso Se aplica ao efeito Do café Então se preocupem Quanto a isso Tá bom Levem a quantidade Necessária de café Que vocês vão precisar Caso vocês estejam Jogando SW Ou caso vocês estejam Levando Ou caso vocês estejam Fazendo muita comida Então assim Tenha muito cuidado Com essa questão Do Da frescura dela Tá bom Ok Quase hein Quase hein Quase hein Querido Meu amor Meu amor Não faz isso não Não é seguro pra você Tá bom Ok ok Macaxos começaram Me procurar Eu acho que eu vou Agora sim Sair daqui Que né Sempre vão não Dar mole pra esses bichos Vamos voltar pra casa Vou fazer alguns pisos lá Quer dizer Fazer algumas madeiras Vamos ver se a gente consegue Já a partir daqui Já fazer alguma coisinha Pelo menos Falar nisso Eu vi que Eu acho que a gente tem O suficiente Já pra começar Uma casa de macaco Olha aí Brasil Ai Deus 9 minutos Pra erupção Vai ter que subir Tá Vamos subir Não tô conseguindo Pegar esses pisos aqui De jeito nenhum Ai Deus Jogar dessa vez Eu não tô com um ovo De tal bird Mas beleza Beleza Dá pra ir com o que A gente tem A gente tem bastante coisa Talvez Seja uma das últimas Vezes que vai aparecer Opa Olha a voz Olha a voz Tem nem mais Fiz farro Mas eu só vou pegar As ovas Pra não deixar Fazer essa com Hive de mim Sabe o mais estranho? Aí que eu pensava Que toda vez que ele chegasse Nessas linhas Aqui Ele pelo menos Avisava Eu tô maluco Não né Acho que eu não tô maluco Não Não sei Pois bem Eu acho que no final A gente pode Acho que agora A gente já pode relaxar E dizer que Nosso verão acabou A partir daqui Então né Agora estamos bem Eu acho que são Três dias Certo? São 20, 16 20, 16 Então Eu acho que Agora tá tudo certo Pelo menos Bom Vamos voltar pra casa Eu já devo ter Bastante madeira lá Eu não vou pegar mais não Só vou dar uma passada Aqui no doidoi A gente dá uma segunda vistoria Ver se Ver se cresce mais um doidoi Porque depois a gente pode começar A levar eles pra uma próxima base Quem sabe né E a gente tá bem Peraí Hello baby É isso Uma coisa que eu tô achando Bem estranho Aliás Fiz um cortezinho lá Bem rápido Porque Ainda tá rolando um pouquinho De latida Tá galera É Mas uma coisa que eu achei Estranho nos doidós É que Continuando Aqui o primeiro doidoi Ainda não cresceu Sacou E Eu acho que O problema tá sendo Que a gente não tá ali perto Quase que nem As arenas Sabe Pela questão da gente Não tá perto Elas não crescem Tão rápido assim Eita Daqui a gente Achar as peças Maneiro Mas já quase Achou toda Tá faltando uma Se eu me lembro bem Mas Comentário isso a parte Eu acho que Deve tá acontecendo Esse tipo de coisa lá E eu acabei de perceber Que eu esqueci a sombra Depois que eu vi os ossos Aqui Mas não vai ter Tão Assim É um pouco Preocupante pra mim Mas sinceramente Eu vou deixar Só quieto mesmo Acho que não vai ter Uma situação Que a gente vai morrer Tão fácil assim Mas né Beleza Confio que nada Acontece feijoada Ah não Velho Ah não Cadê Cadê Vocês Vocês domões Eu preciso de uma luz Até maior Pra matar vocês Olha isso Ele me acertou Velho Tá Beleza Isso era realmente Pra acontecer Tá Isso foi um pouquinho Estranho pra mim Mas Vou fingir Que nada Tá acontecendo Né Jogo Vou fingir Que foi só um relato De memória Sobre a questão De a gente tá saindo Das estações Do verão Eu acho que não deveria Ter acontecido Né Tá Tava procurando uma receita Na internet aqui Do site da Ana Maria Braga Acabei de ver que dá pra gente fazer A seguinte coisa É Se a gente pegar Esse daqui não dá pra usar A gente usar Né Infelizmente Eu não vou usar isso daqui Por enquanto Eu acho que se colocar Desculpa Assim E mais um assim Talvez dando uma receita Que recupere 20 de sanidade Pra gente Por enquanto Pelo menos vai servir Né Ah não é que deu certo E vamos ver É 20 de sanidade mesmo 116 136 Guda Dá pra gente fazer alguma coisinha Com isso daqui Então Quero até aproveitar Isso daqui Pra pegar Sanidade Mas Né Por enquanto Vai ser isso mesmo Vamos ver se Com 2 a gente consegue Uma resposta boa disso Ou se talvez Vai dar Só bolota de carne Mesmo Ué Tá maluco o jogo Se Resseca e seca Isso mesmo Beleza É Deu bolada Tem que ser 3 peixes Galera Ah Consegui Ué Mano Esse jogo Tá muito louco Com esse verão Cara Essa parada De secar E não secar Tá difícil Tá difícil Isso Mano Mano Ai Finalmente Eu vou conseguir Completar isso daqui Em um ano Eu consigo completar Essa ilha de piso Piso craftado Tô nem acreditando Tô nem acreditando Eu acho que hoje É o último dia do verão A gente não precisa Se preocupar nem com Vulcão mais Ai galera Conseguimos Olha isso Olha que felicidade Fazer isso tudo aqui agora Vou até pegar Essa paradinha aqui Eu nem sei Que que dá O Que que dá Pra levar Pro year top Os pontos É disso Mas eu sei Eu tenho certeza Que ele vai mudar Alguma coisa Em troca Mas a gente vê Depois o que a gente Pode fazer Pra conseguir Bastante moeda Com ele Claro Depois vamos arranjar Mais formas De conseguir Mais dinheiro Passa até um canal De De financeiro Agora né Essa parada Mas Por enquanto é isso Bom Vamos terminar aqui Tô feliz Desculpa Só no próximo episódio A gente vai conseguir Terminar A questão de Pelo menos Arrumar essas coisas Tal Eu vou mostrar o jeito Que eu geralmente Arrumo Vocês Quem já me assiste Há bastante tempo Ver Ver as lives Também Já deve saber Como é que eu faço Então assim Pra ela já vai tá Tipo Já na cara Que que eu vou fazer Né É o de sempre Tá voltando no piso Meu Deus Eu vou ter que parar E pegar Mais uma madeira Galera Que sacanagem Jogo Bom Bom que a gente Conseguiu viver ao dia Pelo menos agora A gente já pode Se livrar disso daqui Se livrar disso Disso também Eu peguei um pouquinho Mais de madeira Só pra gente fazer um reparador Depois que meu barco Não tá nada bem Tá bom Só pra Parei pra explicar Um pouquinho disso Então demorei mais também Bom que a gente Passou o dia E agora A gente tem uma ilha Totalmente protegida Contra essa bosta De monção Pode simplesmente Acabar com Esse satão aqui De areia Ai galera Olha isso Primeiro ano Pras monções A gente já tem A questão do piso Que agora já tá suave E temos a umbrela Pras chuvas Pras estações Das tempestades A gente vai usar Esse itemzinho aqui Pra fazer a paradinha Pra controlar o vento Mas sem precisar disso A gente tem Windbreaker Pra isso A gente tem também O A dumbrela Pra chuva E pra Isolamento Claro Pro verão A gente tem Duas paradinhas Dessa daqui De gelo A gente também vai ter Fogueira A gente vai ter Provavelmente Também Um ice cube Que é um É tipo um capacete de gelo Quer dizer É um cubo de gelo É um cubo de gelo Realmente Mas usa como capacete Então Bom A gente tá bem É isso galera Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de deixar o seu comentário Claro Isso deve me ajudar muito E como sempre Eu agradeço vocês Muito pelo feedback de vocês Que vai continuar assim Essa série Vão continuar agora As coisas pro segundo ano Pro terceiro Pro quarto Pro quinto Pra quantos anos estiverem E é isso Minhas redes sociais Estão aí na descrição Também A playlist da série Também tá aí E é isso galera Valeu pra vocês Até o próximo vídeo E falou